Moça, eu não vou querer esse frango não, ele tá muito estranho. Por que ele ficou dessa cor? Olha, ele tá meio escuro, mas você pode tirar essa parte da coxa pra mim, pra não ficar sem carne, né? Tudo bem, eu vou pegar. E esse tanto de feijão tropeiro, tá bom, moça? Não, eu quero mais 10 colheres de feijão tropeiro e a coxa do frango. Negativo. Olha só, moça, esse tanto de coisa que você tá vendendo aqui não fica 20 reais nem aqui nem na China. Mas é só 20 reais mesmo, eu só posso gastar 20 desse dinheiro aqui, é só você baratear mais as coisas. Eu não vou baratear, porque o supermercado não me dá nada. Eu vou já estar achando que essas coisas aqui vai no céu. Se você não tem dinheiro, compra em outro lugar, vai procurar um lugar mais barato. Ai, meu amor, eu tô fazendo um favor, tô te ajudando vindo comprar aqui, porque eu nunca vi nenhum cliente entrar aqui. Ajuda, ajuda quem tá te dando sou eu, moça. Tô vendo aí, ó, sua boca toda é branca, dá pra ver que nem comeu hoje. Não, minha amiga, eu não vim aqui bater boca com você não, prepara logo meu prato e eu quero mais duas folhas de alface. Não, não, não. Olha só, eu vou colocar quatro colheres de feijão tropeiro pra você e duas folhas de alface e isso vai sair por 20 reais, se você quiser. Não, 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 isso tá muito caro. Você vai me dar só quatro colheres de feijão e duas folhas de alface? Não, eu quero dez colheres de feijão, o alface e a coxa. Então você pode procurar outro lugar pra comprar, porque eu não vou vender pra você não. Você tá achando o quê? Que isso aqui é de graça? Que eu compro essas coisas de graça? Não, não, isso aqui é o meu sustento, eu coloco o preço que eu quiser neles. Ai, grande coisa que você tá vendendo aqui. Olha aí, os trens tudo pegando mosca, você cuspindo em cima da comida? Ah, você tá achando ruim? Tudo bem, você trata de sumir daqui, some daqui. Sabe por causa da questão de um tropeiro? Eu vou devolver, porque ele tá limpinho. Acabei de uma coisa, eu não quero comprar mais nada aqui não. Olha aí, as pessoas que estão comendo os trens tudo velho, pegando mosca, como é que ele compra um trem desse? Se você acha tudo isso, o que você tá fazendo é isso daqui? Vai, some, some daqui, eu não quero esse dinheiro miserável, só não. Essa espala. Você não vai vender nada. Luz que raiva, vai, vai, vai mesmo, sua miserável, vai comprar uma marmitinha de segunda classe e um bombonzinho pra encher seu bucho, porque da minha comida você não come mais. Você já passa fome, só vem aqui alunhar os meus negócios, colocar óleo gordo. Venha, venha, freguesia, venha comprar de mim, ó, tá fresquinho. Venha, venha, gente, olha só, hoje tem frango assado, prédio é um tropeiro fresquinho, hoje tá de tá, gente, venha conhecer. Venha, venha, pessoal. Oi, nossa, tudo bom? Venha, moça bonita, o que você quer hoje? Vamos almoçar? Eu vou escolher aqui hoje. Nossa, hoje tá farto de comida, hein? Assim, olha só, esse franguinho aqui tá delicioso, não é porque eu fiz, não, mas olha, tá muito bom. Experimenta. Não, eu vou comer sim, outra coisa. Como é que tá as vendas aqui? Tá boa? Ah, as vendas tá mais ou menos, eu tive que fazer um empréstimo, né, pra pagar as coisas, mas tá moindo. Ah, mas é só você ter fé, vai dar tudo certo, olha, a sua comida é muito boa, você serve sempre bem os clientes, atende muito bem. E ó, comida deliciosa chama cliente. Nossa, eu fiquei até emocionada aqui, você é tão diferente das pessoas que eu já atendi, tão generosa. Eu fico muito chateada, sabe? Às vezes esse cliente entra aqui, quer as coisas de graça, quer pegar fiado, isso me deixa tão triste. Onde é que tá o prato feito assim, ó, só o feijão tropeiro, foram cinco colheres e o alface? Ah, isso daí ficou 15 reais. Ah, que maravilha. Então vai o seguinte, prepara pra mim outra marmita pra me levar? Não, com muito prazer, preparo sim. O que você vai querer nessa? Pode fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, com folhas e o feijão tão preto, tá? E outro couro, pode pegar um pedacinho de frango também. É, eu tô vendo que você tá comendo isso, eu não aceito uma colher. Não, aqui tem colher, tem garfo. Não, se preocupa com isso não. Aqui ó, eu como na mão mesmo, não tem dito comigo não. Olha só, além de generosa, ainda humilde. Esse vizinhança aqui tem que aprender muito com você, viu? Esse colo aqui é tudo folgado, quer comer tudo de graça. Olha, mas você não pode aceitar esse tipo de coisa, sabe? Pessoa folgada assim, você precisa me espagar as outras. Não, meu filho, faz o seguinte, senta, senta, eu fiquei de boa, come aí que eu vou preparar outro prato pra você, tá? Eu tô levando. Não esquece, viu? É quatro colheres de feijão tropeiro, duas folhas de alface, eu vou querer uma coxinha também. E vou ter esse salgadinho. Pode deixar, tá? Já tô preparando pra você. Eu gosto de fritura, viu, moça? Não, vou colocar, vou caprichar no salgadinho pra você. Hum, deixa eu pegar só dois aqui, tá? Deixa eu terminar com a minha vida, que eu vou espagar. Não, pode deixar, acabei de terminar de preparar, tá? Vou tampar aqui pra preservar a temperatura e não pegar a moça no caminho, tá? Ah, tudo bem. Ah, nesse setor aqui é difícil mexer com venda, viu? Porra, é tudo folgado, é tudo de graça. Já o próprio tá feito. Obrigada. Aqui, ó, é... O pagamento. O que que você pensa que você tá fazendo? O que que é isso? Eu não tenho dinheiro pra te pagar, semana que vem eu venho e te pago. Eu não tenho dinheiro pra te pagar, semana que vem eu venho e te pago. Solta! Solta esse daqui, não é uma loteira! Nada! Volta aqui, só é uma loteira! Olha, eu prometo que assim que eu tiver o dinheiro, eu vou pra pagar. A gente não acredita que essa sem vergonha veio aqui, comendo a comida, se fez boazinha, me pagou com isso daqui e foi embora com a minha comida. Não, não tenho condição. Eu vou ter que sair daqui. Aqui só tem ninguém que faz loteira, a gente folgada, a gente condura. Vou ter que procurar outro lugar. Esse aqui é meu sustento, não tá dando pra tirar meu sustento, meu Deus. Olha aí, eu deixo a comida no prato. Eu tô dando pra conseguir vender essas comidas pros outros, ela vem e faz isso? Não, vou ter que procurar outro lugar pra vender minhas comidas, esse povo aqui nessa vizinhança é tudo folgado. Mas calma, eu não posso te desanimar, porque eu ainda tenho que levantar dinheiro. Venho, venho, traguete, venho experimentar a comida, olha, tem frango fresquinho, tem feijão tropeiro, tem uma saladinha, venho conhecer. Não vou passar fome nem necessidade pra ficar enchendo o bucho dos outros, não. Vou levar o meu comércio pra cego, a partir de hoje eles vão ver. Cachorro velho, sai daí do lixo! Oi, moça, pode entrar, olha, tem feijão tropeiro fresquinho. Oi, moça, eu acabei de acordar, ainda tem almoço? Tem, moça, tem sim, o que você vai querer? Feijão tropeiro, tá fresquinho, tem saladinha. Mas tá quente essa comida, parece que tá fria. Não, tá quentinho sim, foi feito agora, minha moça. O que você vai querer hoje? Vai querer feijão tropeiro, saladinha, que eu sei que você gosta. O que você vai querer? Você pode colocar só o feijão tropeiro e o frango, porque a salada eu trouxe. Ah, você trouxe a salada, então vai comer na sua casa. Por quê? Eu não posso trazer minha salada, não? É só pra preencher mais meu prato, pra não ter que pagar mais caro no seu. Não, se você vier comendo mais, vai comer o que tem aqui, não é trazer na sua casa, não. Então vai comer em outro lugar. Moça, eu só trouxe uma salada. Vai, coloca aí no meu prato. Você pega essa salada aqui, você joga com cachorro que tava ali no lixo, faz o que você quiser. Mas aqui você não come. Moça, mas eu só tô pedindo pra você colocar minha salada no prato, temperar e colocar junto com o feijão tropeiro. E o frango, eu vou pagar por eles. Que engraçado, né? Quando você chegou aqui, você já não está acabado de acordar, eu já tava trabalhando aqui, ó, há muito tempo. Então você tem que dar valor ao meu suor, ao meu serviço. Se você quiser, você vai comer o que tem aqui. Ai, mas que enjoeira, é tão simples, é só pegar. Não, você não coloca as mãos nas minhas coisas não, porque eu conheço gentil do seu tipo, tá? Vem aqui, jogando a saladinha, ó, você não me engana não. Você tem cara de galoteira que não quer pagar. Como é que você quer que eu dou valor no seu trabalho, nessas coisas tudo imundas aqui? Você pegou a batata com a mão, aposta que você nem lava a sua mão por mexer na comida. Eu não acredito nisso, eu não vou tentar isso. Olha só, eu mereço respeito do meu local de trabalho, porque eu sou uma mulher que já não tá cedo pra trabalhar aqui. Então você é traje de sair daqui e não aparecer mais aqui. Ah, para de ser escandalosa, vai, me dá cinco fritas dessa aqui. Não, eu dou, eu dou. Abra a mão. Você vai me dar na mão? Cadê? Não tem nenhuma embalagem pra você guardar isso aí, não? Embalagem? Tem sim que eu vou pegar pra você, calma aí. Ih, ó, tem embalagem. Pega isso daqui e some daqui. Vou pegar minha salada de volta também. Vai, pega mesmo e some daqui. Some, não volta aqui mais não, que miserável. Esse trem velho, tudo perdendo, tudo está dando. Você volta. Ai, gravosada. Ai, meu Deus, eu levanto os dedos pra dar duro nesse trabalho aqui. Eu posso ficar me desvalorizando. Nossa, essas moças não estão sossegues. Venham, venham, pessoal. Tá acabando o almoço, hein? Tá tudo fresquinho, tá muito bom. O que, boa tarde, ainda tá servindo almoço? Oi, senhor, o que você precisa hoje? O que você quer comer, olha, tá fresquinho. Tem feijão tropeiro, salada, tem franguinho. Ah, quanto que tá o prato feito? Porque eu vou querer tudo o que você tem aqui hoje. Eu quero um prato bem tapichado. Hum, prato feito. Tá, 120. Tudo bem, então prepara um pra mim, por favor. Não, pode deixar. Deixa eu preparar, viu? Moço, na verdade, você não veio comer de graça, não, né? Não, moça, não. Pode ficar tranquilo. Se você falou que é 130 reais, eu tenho dinheiro pra pagar. Ah, tá sendo assim, ótimo. Olha só, o frango, você tem direito a metade dele. Eu vou te dar metade. E do feijão tropeiro é a mesma coisa. Metade. E ainda por cima, eu vou te dar um refrigerante. Não, tudo bem. Tá perfeito. Então, pode preparar meu prato que eu vou ficar aguardando. Não, ótimo. Então, sim, você tem que ficar à vontade, tá bom? Vou colocar a sua pratinha aqui pra sentar lá, pra você não ficar cansado, que eu já tô preparando. Nossa, obrigado, você é muito generosa, viu? Aqui, ó. Pode comer o feijão tropeiro, que eu vou preparar o frango pra você, tá? Ah, só preciso de um talhar, por favor. Tá, então pode comer. Daí que eu vou cortar o frango pra você, tá? Eu só não sei como eu vou cortar isso com uma colher, não é verdade? Não, tudo bem. Eu vou comendo aqui o feijão. Ai, meu Deus, não tá dando certo. Eu acho que eu vou ter que buscar alguma coisa pra cortar. Ah, eu vou ali. Moça. Sim, tá gostoso, né? Pode falar, mas tem peru, é, sem igual. Moça, isso daqui tá horrível, tá salgado demais. Não, não, pode parar de gracinha, porque eu sou a mulher que tem milhares de dólares culinários e salgar a comida não é um deles. Então, eu não sei o que vai acontecer, porque isso daqui tá horrível. Eu não vou pagar esse valor por causa de uma comida salgada, não. Não quer dizer que você vai me dar esse prejuízo e ainda não vai pagar a comida. Não, eu não tenho culpa. Mas quem enxergou esse prejuízo todo foi você, por fazer essa comida tão salgada. Mas, moço, você comeu, você tem que pagar. Não, não vou pagar em nada, não vou pagar em nada, não. Moço, volta aqui, volta aqui. Você tem que pagar, você tem que me pagar. Não acredito, outra pessoa veio aqui e consumiu da minha comida e não me pagou. Eu não aguento mais isso. Ela vai ser rápida, a gente vai comer ligeiro, tá? Porque a mãe tem compromisso, jogo rápido, hein. Oi, moça bonita, o que você vai querer pra hoje? Olha, eu e minha filha a gente tá querendo um prato de vinho. Sim, ó, quero com muita batata. Prato de vinho. Gente, vem você e a sua filha querer um prato de vinho, é isso? Aqui você não come, não. Pode ir pra outro lugar que seu dinheiro não dá. Olha, eu vou querer um alface. Não, 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 não. Você quer, tá? Aqui vocês não vão comer de graça, não. Pode pegar seu dinheiro e procurar outro canto. Mãe, eu tô com fome, eu quero. Moço, eu lamento muito. Você não vai ter sua família toda, só faltou um cachorro e quer comer de graça? Ah, minha filha de graça não, porque eu tenho 20 reais. Não perca os seus 20 reais, vai lá no supermercado e vai com que você saia de lá. Porque você não vai sair com nada. E aqui também, você não vai comer de graça. Pode ir embora. Ai, quer saber, mãe? Eu também nem queria comer. E aliás, tá cheio de mosca essa comida aí. Deve estar fria também. Moço, aqui não tem não, viu? Sua pirralha, se você tá achando ruim, vai procurar outra coisa. Vai, 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 vai. Pode ir embora. Ai, eu vou mesmo, vamos, filha creta. Não é ideia que vai gostar de você. Tá folgada. Tá cheio de folgada aqui. Oi, vizinha, tem almoço? Ai, como tá parecido, ó. Pode levar tudo, leva tudo, porque eu sei que você paga. Pode levar. Não, não, eu levo sim. Minha família adora sua comida. Então leva, 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 eu vou te ajudar a levar, bora.